Tire seus olhos dos meus Eu não quero me apaixonar Ficou em mim um adeus E deixou esse medo de amar Eu já amei uma vez e senti A força de uma paixão Às vezes a gente se entrega demais Esquece de ouvir a razão Não olha assim, não Você é linda demais Tem tudo aquilo que um homem procura Em uma mulher Não olha assim, não Porque até sou capaz De atender esse meu coração Que só diz que te quero Eu já amei uma vez e senti A força de uma paixão Às vezes a gente se entrega demais Esquece de ouvir a razão Não olha assim, não Não olha assim, não Você é linda demais Coração que só diz que te quer Eu já amei uma vez e senti A força de uma paixão É, 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 é É, é, é É, 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 é A força de uma paixão Chama! Você me fala com tanta certeza Que não tem medo de não Seu amor tá me deixando Buscando outra estrada E o meu mundo em minha volta É só dor e solidão Você me pede pra que eu te esqueça De um jeito diferente Esqueceu que no passado Meu amor se fez presente Enfrentando sua chuva Pra aquecer seu coração Acontece Não está tão diferente Eu não posso fazer nada Solidão é companheira Quase toda madrugada Implorar não adianta Se não vai querer ficar Então pode ir Mas vai na certeza Que vai de uma vez Esquece essa vida Que a gente já fez Que o meu coração Tá levando Com jeito Então pode ir Mas vai na certeza Que fica uma dor Que fica a tristeza E o resto de amor Virando a cabeça E rasgando Meu peito Acontece Que estou tão diferente Eu não posso fazer nada Solidão é companheira É quase, quase toda madrugada Implorar não adianta Se não vai querer ficar Então pode ir Mas vai na certeza Que vai de uma vez Esquece essa vida Que a gente já fez Vai levando Com jeito Então pode ir Mas vai na certeza Que fica uma dor Que fica a tristeza E o resto Virando a cabeça E rasgando Meu peito Então pode ir Mas vai na certeza Meu coração Vai levando Um jeito Então pode ir Mas vai na certeza Que fica uma dor E o resto de amor E o resto de amor Virando a cabeça E rasgando Meu peito Meu peito Tô sozinho E você tão longe Onde você esconde Onde é que você está O coração pede Que eu te esqueça Mas você vive Na minha cabeça Com quem é Que você está Me mande um aviso Me dê um sinal Alguma notícia Um cartão postal Pra ver se eu engano A minha paixão Dê um grito Quem sabe O vento Me traga você Em meus pensamentos Eu possa te ver E ouvir as batidas Do seu coração Quando o amor Vai embora A saudade devora Solidão Solidão É demais Quando é fora De hora Quebra o silêncio E volta Pra mim Tô sentindo Demais Sua palma Tira do meu coração Esse amor Que me mata Coração Pede Que eu te esqueça Mas você vive Na minha cabeça Com quem é Que você está De um aviso Me dê Um sinal Alguma notícia Um cartão postal Pra ver se eu engano A minha paixão Quem sabe O vento Me traga você Em meus pensamentos Eu possa te ver E ouvir as batidas Do seu coração Quando o amor Vai embora A saudade Devora A solidão É demais Quando é fora De hora Quebra o silêncio E volta Pra mim Tô sentindo Demais Sua falta Tira do meu coração Esse amor Que me mata Tira do meu coração Esse amor Que me mata Tira do meu coração Esse amor Que me mata A gente morou e cresceu Na mesma rua Como se fosse O sol e a lua Dividindo o mesmo céu Uma joia cobiçada O mais lindo Dos troféus Seu guardião Eu fui Mas não sabia Que comigo Por ela Carregava Uma paixão E eu a vi Desabrochar Em outros braços E saí Contando os passos E sentindo Tão Sozinho Do ciúme A gente Quando não se assume Fica chorando Sem carinho O tempo passou E eu sofri Calado Não deu pra tirar Ela do pensamento Eu ia dizer Que estava apaixonado Recebi o convite Do seu casamento Com letras douradas Num papel bonito Chorei de emoção Quando acabei de ler No cantinho Rabiscado No verso Ela disse Meu amor Eu confesso Estou casando Mas o grande amor Na minha vida É você Alô Jonas E o Chicado Hoje nós vamos tomar um Igual nós tomamos em Manaus Eu a vi Desabrochar Ser desejada Contando os passos Me sentindo Me sentindo Tão Sozinho Do seu casamento Com letras Com letras douradas No papel bonito Chorei de emoção Quando acabei de ler Nunca eu tinha Nunca tinha um rabiscado No verso Ela disse Meu amor Eu confesso Estou casando Mas o grande amor A minha vida é você O tempo é a minha vida O tempo passou Estou casando Estou casando Mas o grande amor A minha vida é você Estou casando Mas o grande amor A minha vida é você Estou casando Mas o grande amor Amor Da minha vida É você Não paro de rolar Na cama Já nem trabalho Mais direito Coração reclama Dentro do meu peito Ando tão apaixonado Parando no sarão vermelho Não ligo Não ligo mais Pros meus amigos Faz mais uma vez Comigo Só mais uma vez Comigo Eu quero te encontrar De novo Voltar pro meu corpo Perdi o juízo Faz mais uma vez Faz mais uma vez Comigo Só mais uma vez Comigo Eu quero te encontrar De novo Voltar pro meu corpo É disso que eu preciso Ai Tô no vermelho No retrovisor Terceiro espelho Tô abasando Tô abasando Do cigarro Sofrendo De te encontrar Depressa Que eu estou Morrendo Faz mais uma vez Faz mais uma vez Comigo Só mais uma vez Comigo Eu quero te encontrar De novo Voltar pro meu corpo Perdi o juízo Faz mais uma vez Comigo Uma vez Comigo E faz mais uma vez Comigo Só mais uma vez Eu quero te encontrar De novo Voltar pro meu corpo Perdi o juízo Faz mais uma vez Comigo Só mais uma Só mais uma Eu quero te encontrar De novo E voltar pro meu corpo É disso que eu preciso Tirando a parte que a gente errou Tá tudo bem Não é? Chama Vamos lá Hoje eu tô com vontade De cantar umas modas Apaixonada De tomar uma unha Vamos lá Quero você Te abraçar Te envolver Te sentir Onde está Seu carinho Sinto Seu cheiro No ar Quando pranto E a Sozinho Perdido Sem rumo Sozinho Não tem diferença Você me faz Coração de pedra Me faz sofrer Não tem dor de mim Só me faz chorar Tento esquecer Só pra te esquecer Quanto indiferença Você me faz Tropeci Tropeci Nas pedras Do meu caminhão Fui amar A quem Não devia Amar E mais uma vez Acabei Sozinho 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 Não tem dor de mim Fui 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 Amar A quem Não Devia Amar E mais uma vez Acabei Sozinho 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 Fui Fui Amar A quem Amar 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 Triste de ter com você Longe dos olhos e dentro do meu coração Me ensina a te esquecer O piano que me tire dessas dores me dão Mas depois da cama a realidade É só sua ausência doendo demais Dá um vazio no peito, uma coisa ruim Meu corpo querendo seu corpo em mim Vou sobreviver no mundo sem paz Ah, jeito triste de ter com você Longe dos olhos e dentro do meu coração Me ensina a te esquecer O piano que me tire dessa solidão O piano que me tire dessa solidão E aí Moda boa pra namorar pelado Não, essa não Pula essa Essa é maravilhosa, hein? Hum, chama Essa é a canção do Mato Grosso e Matias Frente a frente Hoje tem hora pra começar Mas não tem hora pra acabar não, né, Reinaldo? Né, gato? Chama Meu parceiro Beluca, aquele abraço Chão de avião Titi Nós precisamos conversar Decidir o que vai ser Se é uma briga de momento Ou separação Você tem que me dizer Quero ouvir a tua voz Me falando frente a frente O que vai ser de novo O que eu não posso é ficar Esperando por você E saber se vai voltar Ou vai me esquecer Você tem que me dizer Se me quero vai abrir Tem decisão e mal Você tem que decidir E vai Se seu amor acabou Diz pra mim Me perder Diz Está na hora Desse jogo Se acabar Se é pra ficar Assim prefiro Terminar Mesmo te amando Posso te dizer Adeus 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 O que eu não posso é ficar Felipe Felipe Vamos junto gato Sem saber se vai voltar Ou vai me esquecer Você tem que me dizer Se me quero vai abrir Se me quero vai abrir Ent decisão e mal Você tem que decidir E vai E se seu amor acabou Diz pra mim Mas não me deixe assim Sei Que vou passar Um pedaço Vou sofrer Mas não dei Por vou parar De enlouquecer É pior Duvidar E perder Diz Que está na hora Desse jogo Se acaba Se é pra ficar Assim prefiro Terminar Mesmo te amando Posso te dizer Adeus 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 A gente preparou Um repertório incrível Aqui Só de clássicos E sucesso Pra atender Né Beltrão A O pedido do povo A vontade do povo É a vontade de Deus Né O pessoal está em busca Desse 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 repertório Raiz Igual está em busca Da vacina Meu amigo O negócio é Só moda Só moda Vambora Simbora sim Hoje Quando eu acordei Olhei pra mim Perguntei Onde foi que me perdi Sozinho Eu saí da casa dela Lembro que Com ela Lembro que Foi bem assim Depois Que brigamos Fui embora Decidi Naquela hora Tomar uma Pra esquecer Coração Apaixonado Mas Bendito Encontrou Outro Ferido E era Linda De morrer Eu nem me Lembro Como foi Que terminou Se a gente Fez amor Ou só falou Só sei que agora Eu estou Tão dividido Acordei Fiquei perdido Com o coração Na mão Tanta paixão Loucura Que não passa Amor bandido E a solidão É uma ressaca Tanta paixão Loucura Que não passa Amor bandido E a solidão É uma ressaca Hoje Quando eu acordei Olhei pra mim Perguntei Onde foi Que eu me Perdi Perdi Sozinho Eu saí Da casa Dela Acho que Briguei Com ela Lembro Que foi Bem assim Depois Que brigamos Fui embora Decidi Naquela hora Tomar uma Pra esquecer Coração Apaixonado Mas Um bandido Encontrou outro ferido É você E era linda De morrer Eu nem me lembro Como foi que terminou Se a gente fez amor Só falou De solidão Só sei que agora Eu estou tão dividido Acordei Fiquei perdido Com o coração Na mão Tanta paixão Loucura Que não passa Amor bandido E solidão É uma ressaca Tanta paixão Loucura Que não passa Amor bandido E solidão É uma ressaca Alô, Tendelzi Cadê você? Te amo, gato Eu só me trago Trago a garrafa De cerveja Fica sozinho Nessa mesa Eu quero beber Chorar por ela Garçom A minha vida Agora Tá de ponta cabeça Já tentei Mas nada Faz com que eu esqueça Os olhos Os lábios Daquela mulher Garçom Ela saiu de vez Na minha vida Agora eu busco Uma saída Minha história De amor Acabe Escolhendo Garçom Se eu fico Muito chato E deram Algum vexame Pega toda a minha cerveja E derrame Faz o que ela fez Com a minha paixão Derrama A cerveja Derrama Derrama A tristeza Do meu coração E essa angústia É uma bebida Misturada e batida Com uma solitão Derrama A cerveja Derrama Enquanto eu derramo Toda essa saudade Eu sou apenas um qualquer Dependo por mulher Os brares da cidade Os brares da cidade Garçom Ela saiu de vez Da minha vida Agora eu busco Outra saída Minha história De amor Acaba em solidão Garçom Saudade Saudade Eu sou apenas um qualquer Bebendo por mulher Os brares da cidade Sou apenas um qualquer Bebendo por mulher Os brares da cidade Ah, moleque Segura no remal pra mim Essa aqui a gente gravou no Boteco Lá em 2014, né? No Boteco 1 Como que começa essa música? Sentada na mesa Tomando cerveja Olhar faz cante Olhar sensual Um jeito dengoso Um jeito gostoso Olhar delicado De ser especial Olha pra você Me levou ao extremo Fiquei desejando Roubar seu veneno Voei novamente Num lance ilegal Falar com você Me deixou mais sereno Com essa cerveja Que nós dois bebemos A esse momento Mudou Meu astral Você não me olhe Assim, desse jeito Não quero seu corpo Pra mim Sem defeito Não quero viver Novamente Um amor Você não me chame Pra ficar na mesa Eu quero beber Com você Mais boêmia Não quero sofrer Novamente Essa dor Olha pra você Me levou ao extremo Fiquei desejando Roubar seu veneno Voei novamente Num lance ilegal Falar com você Me deixou mais sereno Com essa cerveja Que nós dois bebemos A esse momento Mudou Meu astral Você não me olhe Assim, desse jeito Não quero seu corpo Pra mim Sem defeito Não quero viver Novamente Um amor Você não me chame Pra ficar na mesa Não quero beber Com você Mais cerveja Não quero sofrer Novamente Essa dor Você não me olhe Assim, desse jeito Não mostre seu corpo Pra mim Sem defeito Não quero sofrer Novamente Essa dor Você não me chame Pra ficar na mesa Não quero beber Com você Mais boinha Não quero sofrer Novamente Essa dor Ó, botão Segura, gato Diário não tem não Uma paixão Mas tem com força Aê, moleque Filipe para hoje Todas as amantes Já adormeceram Todas as palavras Já se calaram Já não vive o mundo Em que se perderam Nem as madrugadas Em que se amaram Quero sentir Quero ouvir Seus passos de volta À minha porta Pra dizer que me amava Quando estava longe E deixar que amanhã Junto nos encontro E que passa a ser vida Que hoje é só sonho Sonho E que se acabe Os segredos E que aumente os desejos E assim quanto eu te peço Que mude o destino Por um minuto Por um minuto Que meu corpo encontre Seu corpo No prazer absoluto No prazer absoluto Venha-se quando Venha-se quando Venha-se Por um minuto Que meu corpo encontre Seu corpo No prazer absoluto E assim quanto eu te abraço Me aperte em seus braços Por um minuto Por um minuto Por um minuto De um jeito que só você sabe 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 Muito obrigado Alô bebê Alô meus credores Esse mês eu não vou pagar ninguém Só em novembro de 2022 Cantor que passei show Tá quebrado Na hora do atriz Você olhou pra mim E não acreditou Ao ver chegar o fim Me perguntou por quê Mas eu não respondi Quando ofereceu Pedeu me suplicou Me perguntou por quê Mas eu não respondi Só pra não te ofender Eu disse adeus E parti Saí da sua vida Eu só representava O cheque no final do mês Você não me respeitou Quem te amou demais Só abusou de mim E me passou Me passou pra trás Eu saí da sua vida De cabeça erguida Coisa que você não fez Eu já chorei demais Agora vem a sua vez Eu acho que vai ser melhor Melhor pros três Me perguntou por quê Mas eu não respondi Eu disse adeus E saí Saí da sua vida Eu só representava O cheque no final do mês Você não me respeitou Você não me respeitou Quem te amou demais Só abusou de mim Saí da sua vida De cabeça erguida Coisa que você não fez Eu já chorei demais Agora vem a sua vez Eu acho que vai ser melhor Melhor pro rei Saí da sua vida Saí da sua vida Saí da sua vida Cheque no final do mês Você não respeitou Quem te amou demais Só abusou de mim E me passou pra trás Na hora do adeus Na hora do adeus Na hora do adeus Você olhou Você olhou Pra mim Essa aqui É Essa aqui é maravilhosa, né O Beltrão Um grande sucesso Do embaixador em Barretos A galera gosta muito Eu também gosto muito Dela É A minha A minha sobrinha tá aqui A Larissa Lima Cadê a La Lima? A Lima tá aí? Hã? Cadê ela? Vem cá, bebê Cadê ela? Coque daí aqui É um quilômetro, gata Começa aí Eu vou cantar essa Com a minha sobrinha Com a Larissa Lima Pode soltar, vai Essa é doída demais Seu olhar sempre está muito longe Em um lugar que se chama solidão Que você se esconde da minha paixão Vai pro Brasil Sempre a voar pensamento distante Eu me pergunto O que foi que fiz Mas são palavras Que ninguém responde Te vejo feliz Você deve estar Com medo de voltar Que seu amor Por mim acabou Sempre fingiu Sempre fingiu Nada sentiu Na hora de amor Eu vejo o sol Se afastando do horizonte Igual você Se esconder Não sei porquê Um amor que era tão grande Foi ficando assim Lá Lima Você deve estar Com medo de cantar Que seu amor Por mim acabou Sempre fingiu Sempre fingiu Nada sentiu Nada sentiu Na hora de amor Tem medo de cantar Que seu amor Por mim acabou Sempre fingiu Nada sentiu Na hora de amor A gente sente Quando tudo acabou Quando o encanto Da paixão sumiu O sentimento Que só meu coração Descobriu Você deve estar Com medo Com medo De contar Que seu amor Por mim acabou Sempre fingiu Nada sentiu Na hora de amor Eita! Valeu! Valeu, gente É isso aí, a minha sobrinha Você foi minha segunda sobrinha, né? Foi Primeiro a Monique O Bruno primeiro, depois a Monique, depois você? Sim Eu fui segunda, né? Primeiro o Bruno, depois eu Dá bênção, padrinho Deus te abençoe, minha filha Pegou de surpresa A gente é assim, lá em casa, todo mundo dá bênção Independente de qual idade é, não é? Com certeza Parabéns, tá? Obrigada Muito sucesso pra você, Instagram, passa o seu Instagram pra galera Arroba Lalima Oficial L-A-H-Lima Oficial É isso aí, segue a menina, que a menina canta demais Valeu Obrigado, bebê Vai com Deus, juízo, tá? Perder, chama o Titinho Com certeza, pode deixar Mais uma Essa eu não sei a letra, não É Não Não, 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 não lembro E depois eu vou errar a letra, vai ficar feio É Simbora sim, vai Alô, Gasson, traz a boêmia do embaixador, bebê Tá secando aqui, ó Oi, eu tô secando, né? Beleza Simbora lá Fechado, gato Sou o primeiro homem na rua Sendo o que ninguém já fez Sou aquele homem na rua Amando pela décima vez Sou apenas Um ser humano Que precisa sonhar Antes de ir da vanha O que será? Quem viveu Ouço o que dizem as palavras Mesmo quando não dizem nada Só que a vida não teria sentido Se você não estivesse comigo E juntos Não há nada a temer Pois quando aquele que dá Pois terão que receber É inútil nadar contra a corrente Afinal, quem decide É o coração O que será? Quem viveu O que será? Quem viveu Não há noite que não se acaba Onde toda estrela É você 24 horas por dia No céu No céu Que já não cabe em mim O que será? É, moda Daqui a pouco pulo dentro dessa piscina Juntos não há nada Juntos não há nada A temer Pois todo aquele que dá Pois terá que receber É inútil nada contra a corrente Afinal, quem decide É o coração O que será? O que será? Quem viveu Verá O que será? Quem viveu O que será? O que será? Quem viveu O que será? O que será? O que será? A noite vem vindo Estrelas brilhando em nós Te vejo sorrindo E ouço a sua voz Me perguntando Digo que sim Toda linda só pra mim Sem óculos, não enxerga No meio da festa Tentam flertar você Mas você me abraça Dizendo que só me vê Parece um sonho Vejo em seu olhar Tanta paixão Que eu tenho medo de acordar Essa noite eu sou O homem mais feliz Que o amor já fez Meu silêncio quer dizer Pra você mais uma vez Como eu te amo Luzes te apagam A festa acabou No banco do carro Fazemos amor Maravilhosa Seu sorriso me diz Mais uma noite Em que a gente foi feliz Essa noite eu sou Essa noite eu sou O homem mais feliz Que o amor já fez Meu silêncio quer dizer Pra você mais uma vez Como eu te amo Como eu te amo Essa eu vou adicionar Na minha playlist Alô, Cuiabano, Lima Amanheci sozinho Na cama um vazio Meu coração que se foi Sem dizer se voltar Pra depois Sofrimento meu Não vou aguentar Se a mulher que eu nasci Pra viver Não me quer mais Sempre depois das brigas Nós nos amamos muito Dia e noite a sós O início era fogo pra nós O que aconteceu Pra você agir assim Se eu te fiz algo errado Perdão Não volta pro Gustavo Essa paixão é meu mundo Sentimento profundo Sonho acordado em segundo Que você vai ligar Telefone que toca Eu te galo sem resposta Mas não desliga Escuta O que eu vou Te falar Eu te amo E vou gritar Pra todo mundo Ouvir Ter você É meu Desejo De viver Sou menino E teu amor É o que me faz Crescer E me entrego Corpo e alma Pra você Sempre depois Das brigas Nós nos amamos Muito Essa paixão é meu mundo Sentimento profundo Sonho acordado em segundo E você vai ligar E você vai ligar Telefone que toca Sou menino Sou menino E teu amor É o que me faz Crescer E me entrego Corpo e alma Pra você Eu te amo E vou gritar Pra todo mundo Ouvir Ter você É meu Desejo 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 Sou menino E teu amor É o que me faz Crescer E me entrego Corpo e alma Pra você E me entrego Corpo e alma Pra você Pra você Corpo e alma 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 Corpo e alma